Foi um processo muito complicado e eu sempre falei comigo e com a minha família, se um dia eu tiver que fazer uma cirurgia, eu não volto mais a jogar futebol. E acabou acontecendo. E estou aqui novamente para poder jogar e hoje me sinto muito bem. Tenho certeza que cada dia eu vou estar melhor ainda. Fala nação rubro-negra. Finalmente nosso querido Bruno Henrique voltou a ser relacionado no time principal do Mengão. Agora vamos falar da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que será hoje no Maracanã. Saiba onde assistir, horário e escalações. Mas antes vamos assistir um pequeno debate do pessoal da Sport TV sobre quem é o favorito no jogo da final do Carioca. O Flamengo vence por 2 a 0 nesse momento. O Fluminense teve uma semana melhor. A semana de libertadores do Fluminense foi muito boa. O Flamengo vem de derrota, o Fluminense venceu o esporte em cristal, o Flamengo perdeu para o Alcas. E o ambiente nos dois meio que se inverte em função da Libertadores. Mas há uma vantagem. Qual é o favorito no momento? Essa vantagem eu acho que dá ao Flamengo 55-45. Depois de tudo dito, 55-45. É, porque uma coisa é você construir espontaneamente o resultado, 2 a 0. A outra coisa é você estar obrigado a fazer 2 a 0. O Fluminense pouco se importa com o adversário. Ele vai fazer o mesmo estilo de jogo que a gente já sabe como o Diniz vai dispor a sua equipe para jogar. Vai marcar lá em cima sem deixar jogar. Só que ele não pode, se ele tomar mais um, praticamente o jogo vai estar 3 a 0 e aí é complicado, né? Rapaz, achei que a diferença pudesse ser maior. Qual é a tua diferença, Pedro? Para mim não é maior por dois motivos. É pelo desempenho e pela questão emocional, né, maestro? O Flamengo chega pressionado e o Fluminense com outra astral com relação ao que foi o jogo. Por causa da Libertadores? Por causa da Libertadores. Vitor pressionado. Então, assim, eu vou ficar com uma extra aí, 5 a 5, 4 a 5. Valeu. Meia, 5 a 35 para o Flamengo, unicamente pela questão da vitória por 2 a 0. Eu acho que você ter a vitória, ter o empate, ter a derrota por um gol de diferença, te aumenta muito a possibilidade de título, embora eu acho que o Fluminense joga melhor futebol do que o Flamengo. É um time mais harmônico, mais bem resolvido. Qual é o cenário emocional que é difícil? Começa o jogo, é lógico, é tudo na imaginação, mas pelo desenho que a gente tem visto do jogo do Fluminense com relação ao jogo do Flamengo em termos de desempenho. O Fluminense faz 1 a 0 no Flamengo no início do jogo, como poderia ter feito no primeiro jogo. O emocional do Flamengo vai ter que se estruturar muito. É, fechou em 58, 42. O rubro-negro venceu o duelo de ida por 2 a 0 e abriu vantagem na disputa pelo título. Para se sagrar campeão, o tricolor precisa vencer por 3 gols de diferença ou por 2 para levar a disputa para os pênaltis. Este é um dia decisivo para ambas as equipes. Onde assistir? TV Bandeirantes e Band Esportes Agora vamos falar da possível escalação. Vitor Pereira continua mantendo segredos sobre a escalação da equipe nos treinos, mas as escolhas feitas durante a semana sugerem que ele provavelmente repetirá a formação vitoriosa por 2 a 0 contra o Fluminense no último sábado. Escalação provável Agora me fala Vocês estão ansiosos para a partida de hoje? Se você assistiu até aqui muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal Flamengo 81, deixar seu like e seu comentário. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.